Desafio estabelece conexão com o dispositivo, 7.000 de SP, eu vou ensinar vocês a como fazer esse desafio, mas antes, vem em loja de Fortnite, clica lá embaixo em apoiar no criador, eu uso o código GabrielGF na loja, eu vou ficar muito feliz, você me ajuda demais, que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando aqui na loja, e agora sim, bora, que eu vou ensinar vocês a fazer esse desafio, bora pra partida. Ó, eu tô aqui na partida, galera, e quando você clica no nome do desafio, ele mostra os locais, e eu selecionei um aqui, que eu não sei se vai dar muito certo, que eu demorei um pouco pra cair ali, então vai ser um pouco disputado, eu acho, foi esse local aqui, ó. Eu preciso estabelecer conexão aqui, e depois disso, o que que nós vai fazer agora? Estabelecer conexão, interage com o dispositivo de varredura do ponto zero, tá, vamos ver como que a gente faz isso daí. Ó, aqui liberou interage com o dispositivo de varredura do ponto zero, 3 locais, eu vou tentar fazer um nesse aqui, Depois nesse, depois nesse, não sei se vai dar muito certo. Marcar aqui, vamos ver se vai dar certo. Bom, tá lá no meio, eu já volto. Cheguei aqui no primeiro local. O próximo tá aqui, vamos ver se a gente vai conseguir ir pra lá. Será que a gente consegue completar isso aqui numa partida só, sem morrer? Meu sonho. Opa. O segundo deu certo, o terceiro tá aqui, ó. Bora, 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 bora. Falta só mais um e GG, hein. Já completa esse desafio. E deu bom. Nice, tá lá, velho. Não esqueça... Meu Deus, tem muito desafio pra completar, meu Deus do céu, velho. Nossa, é tanto vídeo que eu tô postando, eu tô ficando maluco já. Mas, bom, galera, não esqueça, deixa o seu likezão, se inscreve no canal... Botei esse cara aqui que tá falando. Não esqueça, galera, deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho, se possível, uso o código GabrielGF. Na loja, eu vou ficar muito feliz, isso me ajuda demais. Que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando aí na loja do Fortnite, beleza, manos? E aí na tela tá aparecendo aí, no videozinho, na direita embaixo, beleza, meu vídeo aí de realidade virtual. Depois dá uma passada do meu canal GabrielVR, beleza? Tô postando os videozinhos bem legais lá. E é isso, basicamente é isso, nos vemos depois, mano. Na moral, passe no canal que eu tô postando um monte de vídeo, hein. Os videozões insanos aí. Nossa, tô ficando louco com tanto desafio que eu tô postando. Meu Deus, é muito vídeo, velho. Não é nóis? Fique com Deus e até o próximo vídeo, até a próxima live. Falou. Falou.